DJ Edson Mídia, o meu DJ Aí o Super Cedizão Especial Filião 2017, hein? Bela produção pra galera curtir E essa com certeza tocou demais, hein Suan? Mais um aí Tá aí galera da Azia, hein? Continuar dando Azia aí no planeta, hein? Cetador E o nosso amigo Luiz Brahma, é segura do Luiz Brahma Nosso amigo João, é segura do João, que é Riabuz, hein? Rapaziada e bênção também ali, que tá sempre curtindo ali A página do Edson Mídia, hein? Coloca o Toy DJ Edson Mídia ali no Facebook, hein? Forte abraço, hein? Nosso amigo João, que é Riabuz Aquele abraço aí, Tutuba Rapaziada e bênção também que tá divulgando aí Através da Rádio Som das Estradas, hein? A Rádio do Caminhoneiro, hein Suan? Com certeza um forte abraço aí Abraço também nosso amigo Perturbado, hein? Galera do Grupo GNP Grupo Noites Perturbadas, hein? Galera massa aí Aquele abraço, hein? E o nosso amigo Bruno Daquês, hein? Segura o Bruno Daquês aí O homem da manga, hein, Suan? Quem gosta de manga tá aí, viu, Suan? Você não tá entendendo não, hein? Segura o Bruno Daquês, aquele abraço aí, Tutuba É um rapaziada imenso aí Que não tem preguiça, hein, Suan? Em todo o território nacional aí Ligado e conectado, hein, Suan? Ao som do inconfundível Com certeza TKS aí, hein? Tchau, tchau, tchau Tá aí a super mega produção Tá aí a super mega produção, hein? Super setezão especial final de ano 2017 É mais um, hein? É mais um, é pra galera curtir E botar pressão, hein? Galera que movimenta o terceiro turno, hein? Povo que não tem preguiça aí Aquele abraço Tá sempre em busca aí dos compromissos, hein? Tchau, 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 tchau